Salve quebrada, como é que tá o papagaio da vó de vocês? Cês tão suaves? Cês tão beleza? Quem tá falando aqui é TH e eu vim apresentar pra vocês o vídeo de hoje Pula essa parte não, essa parte é importante pra caramba, pô Ô véi, quantas vezes que cê não tava de madrugada assim, ó, assistindo o bagulho E aí de repente cê escutou um barulhão, aí você foi lá olhar Pô véi, esse bagulho é esquisito Pois é, coisas estranhas que acontecem na madrugada, ou várias outras coisas estranhas Esse é o tema do vídeo de hoje, meu amigo Coisas estranhas que acontecem nas batalhas, tá? Dá aquela força, mano, cola nos likes aqui Já desce o like antes de ver, porque tem que dar o like antes de ver Se não algum MC mandou uma rima aí que cê não gostou Aí cê vai esquecer de dar o like, não faça isso, cola com nós Tem também os links aí pra você acompanhar artistas independentes como eu E tamo junto, se você já viveu alguma coisa estranha Comenta aí com nós, certo? E tamo junto, vamos de vídeo Eu vou chegando agora, tá ligado que isso aqui é comum Que nem no primeiro round, eu não sou um deus, eu sou um menino que queira ser um Você não vai ser menino na questão, sou cineasta Deus te abro de onga, isso aqui é visão de três dimensão Coisa que cê nunca vai entender, cê consegue entender Deus te onga, ó só vem se abro, eu quero que se foda Pois a cena é 3D Mano, você não rimou, agora vou chegando no free Batalha de rima, não teve nem rima em batalha Acabou, acabou a esperança, essa aqui é a esperança, pode trazer a nível freestyle Desculpa se não arranca grito criança, é coisa que cê não vai entender Por isso que você é louco, acabou a era, cê quer tirar grito, sai do fundo do seu poço Eu já sou adolescente, então pega a sua decorada, volte dois anos e tente novamente Tô com medo agora de morrer por causa, chalei Eu não sei que se rima bem, cê tá improvisando Mas só que ser nacional, essa galera toda já tá esperando Nós sempre é, você tá ganhando conta, essa é a verdade, e tá no bom pra lá não terá valer, quem é que você não pode? Ai, calma, eu tô me sentindo joga ali por seis de meses, agora eu podia te falar, mas o nacional também tá com pouca imprensis Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 cal Agora eu não entendi que papo torto qual é o que você tá falando É do projeto Boca a Boca, Morfita Quem jogou de geral? Mas onde era mesmo? A carinha de cabelo Onde é que você ganhou? Você tava apresentando Fala pra ele quem ganhou A final da especial fim de ano Mas ninguém tá me agravando Vai lá olhar o resultado Quem ganhou a final de Martimão Se eu não tava lá Mas tem uma coisa aqui agora É melhor perguntar Rapaziada vai sujar pra tu Quem foi o campeão do Martimão Só que não é esse? O Dudu! O Dudu! Mano eu vou assumir até de manhã Que antes de te conhecer Pofael era teu fã Só que aconteceu uma coisa nada legal Quando eu te dei uma surra lá no estadual Foi 2018 Eu não esmero Ele era o favorito e tocou de 2 a 0 Mas sabe o que acontece? Quando não preste Chegou e ficou falando mal de mim em podcast Aê, seu arrombado Você tem que ser sujeito homem no legado Sabe aí? Esse é o PCD Pra aquele que tava mal Depois de perder Pofael! 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 Falou de pin de cash E o seu truque Me ganhou de 2 a 0 Foi meu maior título Postando o Facebook Deixa eu falar Que eu não tô pombando Ganhou, perdeu na segunda fase E ficou chorando Deixa eu te falar Porque nesse papo agora Você se fudeu e você treme Você me ganhou de 2 a 0 Em 2018 Gerardom Sobham Escrito Alcatelha ZN Pofael! Pisfael! Fiz pra ele de pessoa Mas a Alcatelha de blusa Só tinha 2 Só que eu vi tanta porrada Nesse tonto Que enxergou 40 blusas Apanhou e ficou tonto Pofael! Pofael! Mas deixaram falar Falou merda de mim no Face E depois saiu do trilho Ele ficou com medo Fico trepando o cu A mãe dele me manda ao ser Daíem não partando meu filho Pofael! 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 Ele é balopa, não vai ter no meu filho Só que o freestyle você paga de novo Te batem no estadual e te bata de novo Se não quer apanhar na rima, você pode tentar no soco Você pode tentar no soco Por isso que aqui você não tá percebendo Acabo a batalha, eu te mato numa na mão Eu só não te arregaço aqui porque tem umas criança vendo Ele chegou e deu dentro do meio Se tem criança vendo, esse papo foi feio Só que aí, Fael, vou falar pra tu Pega esse dedo que tu mandou e pira ele no cu Por isso que agora eu vou engravidar O bagulho é doido Eu brindo com o champanhe, eu vou enfiar ele no cu Mas vai ser do da sua mãe Agora sim, porra É isso, porra É isso, porra Vamos lá, vamos Galera, o negócio tá bonito, tá bonito que vai É, vai chegar, ajuda a nossa Põe aqui pra trás Põe aqui pra trás Boa, rapaziada Pela, toma, toma, toma Vamos lá, vamos lá Pra aquele pique, tá ligado Aqui no meu lado, meu amor Por isso que na batalha Por isso que na batalha aqui nós te atropela Respeita o negrote, Judas Iscariote O brilho do camarote no barril da facela Põe aqui pra trás Põe aqui pra trás Vai, 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 então eu te chavei gravado, o teu verso eu não achei tão legal Você tem prego dentro do seu dinelo hoje que eu te fango, cola baiana de pau Eu sou o dia de minha vida, eu sou o meu artista, ele é Jesus, eu sou o João Batista Ele é Jesus, filho do rei dos reis, pra você tá na ceia, eu te batizei João Batista, sem maldade mano, eu vou te matar na pista A voz na minha mão, e o cordão de bonito, sobrado aqui de feijão, com o João do Santo Cristo Rebolou, a região do Santo Cristo, aquela porquê tá branca de maçã Você tá entendendo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem A piada, mas eu tenho que ir no respaldo, e já tem uma pedida, mas eu tenho que aprender Ae! 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 Ae É isso feito quando a banha não olha nem no meu olho Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê 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 A rima não é lenta, não tá com a mente, tá na frente, minha mão na mente, tá só com a mente, tá na frente, é patati patata, patati patata, patati patata, se fuga você, pokémon, eu tô com a arma, patata, 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 patata. Agora meu mano que eu tô com a tortura, eu não tô perdido você, patata, 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 pat Não tem essa de café com leite Por isso que depois do Matheus O salve é direto pro Francisco David Ô louco, véi, você tá ficando doido É isso mesmo, filhão Não adianta questionar nenhuma das rimas que eu fiz Logo depois do David O salve é pro Haroldo Diniz Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima, é nóis